Ainda não era nem 10 da manhã, mas nesta terça-feira o plenário da Câmara Municipal já estava vazio. A sessão chegou a ser aberta às 9h20 da manhã, 20 minutos após o horário regimental. Duas chamadas foram feitas, mas com apenas 5 vereadores no plenário, os trabalhos tiveram de ser cancelados por falta de coro. Não havia nenhum projeto polêmico a ser votado, explica o vereador Coronel Antônio Araújo. Hoje nós tínhamos um projeto a ser votado do Executivo, que trata da alteração da lei da ouvidoria. Mas a ausência dos vereadores significa retardo de processos que já poderiam estar tramitando. Além do presidente da sessão, se fizeram presentes também a vereadora Nazaré, os vereadores Sidney, Pedro Souza e Gilcin. O pastor Elói e Ronaldo e Ara também estavam na casa, mas só chegaram a assinar o livro. Segundo o artigo 119 do regimento interno da Câmara, que rege sobre a sessão ordinária, ela só pode acontecer com a presença de um terço dos membros da Câmara, ou seja, pelo menos 7 dos 21 parlamentares deveriam assinar o controle destinado à verificação de quórum. As justificativas da falta ao plenário só partiu de 8 dos parlamentares. Júlia, Wanda, Ubirajara, Alessio, Irismar e Guido estão de viagem à Brasília. Estão participando de uma reunião no DENIT, que hoje será definido a questão do projeto que vai ser apresentado para a questão do Larenção, da rocagem do Pedral do Larenção. Também tem outra reunião na Infraero, onde a Câmara também está dando apoio a esses moradores, a esses comerciantes que ficam aqui na área comercial da Infraero. Então nós temos aproximadamente 6 a 7 vereadores viajando para Brasília a serviço. Pedro Corrêa e Beto Miranda também justificou com antecedência. Hoje também pela manhã, dois vereadores ligaram justificando a ausência em função de compromissos com o deputado Tião Miranda. Ainda baseado no regimento interno, faltar às sessões sem justificativas pode resultar em perda de mandato. A lei é clara no artigo 97, inciso 4º, quando afirma que o vereador deve ser penalizado caso deixe de comparecer a terça parte das sessões ordinárias da Câmara durante o ano. Os projetos e requerimentos de terça foram transferidos para a sessão desta quarta.